A Treliça e a Videira, capítulo 3 O que Deus está fazendo no mundo? Em momentos tranquilos, quando você está sendo honesto consigo mesmo e com Deus, os seguintes pensamentos ocorrem à sua mente. Deus, o que está fazendo? Sabemos que Tu és forte, poderoso, majestoso. Tu governas sobre tudo. Tu sustentas o mundo em Tuas mãos. Mas até quando nos deixarás desta maneira? Estamos Te implorando crescimento, vigor, uma reviravolta. Tu sabes o verdadeiro estado das coisas. Os números estão parados. O ânimo está esmorecendo. A situação financeira está caótica. Somos uma piada. O mundo ri de nós. Todo erro e escândalo real ou imaginário é trazido à baila com alegria pelos répteis da mídia, bebericadores de café expresso com leite, aqueles que usam óculos da última moda e têm as opiniões corretas. Estás irado conosco? Quando Tu farás algo para mudar tudo isso? Por que não esquecemos que tudo é ideia Tua? Em primeiro lugar, Tu plantaste a videira, limpaste o terreno para ela no quintal, cavaste um buraco, ergueste a treliça, e nós florescemos. Mas olha para nós agora. Estamos sendo comidos vivos. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos. Faz e respondeceu o Teu rosto e seremos salvos. Exceto pelas duas últimas sentenças, que não era uma citação direta, O resto deste pequeno arrobo é uma maneira diferente de expressar o texto de Salmos 80, escrito num tempo em que Israel se sentia como muitas igrejas de hoje. Os dias de poder, redenção e vitória de Deus pareciam estar no passado, e o favor de Deus, o esplendor de seu rosto sobre eles, estava preocupadamente ausente. Para eles, Deus parecia um pai desapontado, que tinha visto seu filho obstinado, embaraçá-lo e humilhá-lo muito frequentemente, e se afastara entristecido e de coração ferido demais para continuar olhando para ele. Não é difícil acharmos hoje esse tipo de linguagem em nosso coração e em nossos lábios. Nossas igrejas hesitam e tropeçam, o crescimento é demorado, não existente, ou usando aquele maravilhoso eufemismo moderno, negativo. Perambulamos em nossos ministérios com o nosso entusiasmo aumentando e diminuindo, mas a ação real parece sempre estar em algum outro lugar, ou em algum outro movimento cristão, ou no próprio mundo. presidentes e primeiros ministros são eleitos, troféus são ganhos e perdidos, dramas de TV são assistidos por milhões. Quando todas as notícias que convêm ser publicadas são cuidadosamente lidas, não há nenhuma menção do que está acontecendo em nossa pequena igreja. Não somos notícias. Quando um casal passa por nossa igreja no domingo de manhã, caminhando com seu cachorro em direção ao parque, o que eles pensam? Este é um lugar onde há ação. Suspeito que não, mas provavelmente eles pensam. Pobres almas desorientadas, ou, quão antiquados, ou, eu não pensava que pessoas ainda fizessem isso, ou qualquer outra coisa desdenhosa. As igrejas modernas, pelo menos no ocidente, podem não estar sobre o ataque direto e o desastre que Israel estava experimentando na ocasião do salmo. Mas, certamente, ainda nos perguntamos o que Deus está fazendo no mundo. Ele ainda está ouvindo? Será que Deus vai agir? Eu pensava que Ele era o Senhor e soberano de tudo. Se isso é verdade, qual é o plano? Muitos dos salmos sondam essas profundezas, mas o salmo 80 tem a distinção de explorar essas ideias por meio da figura de Israel como a videira de Deus. Restaura-nos, ó Deus, dos exércitos, fazes resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e as plantaste, expuseste-lhe o terreno, ela deitou profundo as raízes e encheu a terra. Com a sombra dela os montes se cobriram e com seus sarmentos os cedros de Deus. Estendeu ela a sua ramagem até o mar e os seus rebentos até o rio, porque lhe derribaste as cercas. De sorte que vindimam todos os que passam pelo caminho, o javali da selva a desvasta e nela se repastam os animais que pululam no campo. Salmos 80, 70 a 13. Neste mundo, nos vemos imersos no meio de uma história que tem sido desenvolvida desde antes que houvesse coisas como videiras ou mesmo terra em que pudessem ser plantadas. é a história do que Deus está realmente fazendo no planeta Terra. Começa com seu plano de criar todas as coisas por e para seu filho e termina com os novos céus e uma nova terra habitada pelo povo de Deus ressuscitado e unido a Jesus Cristo. No entanto, aqui no Salmo 80 a situação é precária. Depois da queda e do julgamento do dilúvio de Babel, Deus planejou a juntar um povo de toda a nação para si mesmo e formar para si mesmo uma nação específica procedente de Abraão, Israel. Israel, este plano passou a se desenvolver no decorrer de séculos. A nação cresceu como uma planta jovem e vigorosa e apesar do sofrimento de sua escravidão no Egito, Deus a resgatou, expulsou nações e a plantou no terreno que ele mesmo havia preparado. Nesta altura, todo o projeto de Deus estava à beira da ruína. As cercas da videira haviam sido derrubadas e todos os que passavam pelo caminho, incluindo animais que tinham presas e de rabo ondulado, se serviam da oportunidade de comer as uvas. Se ampliarmos um pouco mais a metáfora, podemos dizer que a própria videira não era saudável. Estava infectada de desobediência, infidelidade e adoração de falsos deuses. É neste ponto desagradável na história dos planos de Deus que o salmista clama por misericórdia, resgate e restauração no tempo de Deus e a sua maneira. O que os profetas sabiam e não sabiam? Os profetas expressam de muitas maneiras esses temas gêmeos de julgamento e misericórdia. Mas, visto que começamos com a figura da videira, vamos continuar com ela. Osés condenou Israel como uma videira luxuriante, mas uma última análise falsa e condenada. Contudo, ele também profetizou que Deus faria a videira florescer novamente. Israel é vide luxuriante que dá o fruto segundo a abundância do seu fruto. Assim multiplicou os altares. Quanto melhor a terra, tanto mais belas colunas fizeram. O seu coração é falso, por isso serão culpados. O Senhor quebrará os seus altares e deitará abaixo as colunas. Oséias 10, 1, 2. Curarei a sua infidelidade eu de mim mesmo os amarei porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como um lírio e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Estender-se-ão os seus ramos, o seu esplendor será como o da oliveira e sua fragrância como a do Líbano. Os que se assentam de novo a sua sombra voltarão, serão vivificados como o cereal e florescerão como a vide. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Oséias 14, 4 ao 7. Por todas as aparências exteriores, parecia que nada estava acontecendo exceto o pecado, fracasso e julgamento. Mas, apesar disso, os profetas prometeram que procedente das cinzas, Israel ressurgiria de novo pelo poder de seu Deus que dá a vida. A vide floresceria uma vez mais e se tornaria uma planta linda e conhecida em todo o mundo. Mas o caminho para essas glórias seria por meio de sofrimento e julgamento. Nenhuma das consequências do pecado seria evitada. De algum modo, em um tempo futuro, Deus traria seu povo por meio de juízo ao resplandecer de sua salvação. Todas as promessas de Deus são sim e amém em Jesus Cristo, segundo a Coríntios 1 a 20. E esta não é uma exceção. O apóstolo Pedro falou sobre o cumprimento da promessa profética e em sua primeira carta dirigida aos descendentes de Israel, espalhados pelo mundo antigo, os eleitos que são forasteiros da dispersão, em um dos mais gloriosos parágrafos de todo o Novo Testamento, ele escreveu Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram os quais profetizaram acerca da graça a voz outros destinada, investigando atentamente qual ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam prescurtar. 1 Pedro 1 10 a 12 Poucas vezes encontramos um contínuo de espaço e tempo teológico condensado em tão poucas palavras. Começa com os profetas falando da salvação graciosa que deveria ser revelada, os quais apesar disso não foram capazes de entender com exatidão quando e por meio de quem a salvação viria. E termina com anjos anelando prescurtar o extraordinário cumprimento da promessa profética. O que os profetas sabiam era que o caminho para a glória seria por meio dos sofrimentos de Cristo de Deus. Exatamente o que deveríamos esperar quando pensamos no assunto. A mensagem de Deus para Israel por meio dos profetas sempre foi esta. Vocês sofrerão por causa do pecado, mas glória e restauração os receberão do outro lado. Quando Cristo veio para ficar no lugar de Israel, para ser Israel, o que deveríamos esperar dele, senão que sofreria julgamento por causa do pecado, antes de ser vindicado e glorificado depois do julgamento. Séculos depois, isso foi exatamente o que Jesus Cristo fez, sofreu e morreu pelo pecado, ressuscitando o triunfante ao lugar de glória. Em tudo isso, diz Pedro aos seus leitores, estamos em melhor condição do que os profetas do passado e do que os anjos do céu. Não somente porque agora a promessa está se cumprindo, mas também porque tudo nos tem sido revelado claramente por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o evangelho. O que isso significa? A pregação das boas obras foi bastante clara. Alguns evangelistas pregaram o evangelho para eles. As novas de que Jesus Cristo morrera pelo pecado e ressuscitara para a glória e de que eles deviam se voltar para Cristo e colocar a sua fé nele. Mas os evangelistas fizeram seu trabalho pelo Espírito Santo enviado do céu. O Espírito Santo foi também em algum sentido o evangelista. Assim como o Espírito de Cristo agiu nos profetas, assim também o mesmo Espírito agiu em e por meio dos evangelistas. Isso significa que o Espírito lhes deu a mensagem apostólica que proclamaram e ousadia para que a proclamassem bem como agiu no coração dos ouvintes para que produzisse uma resposta. Os leitores de Pedro haviam experimentado essa resposta, foram regenerados para uma vida de esperança, nascidos de novo, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, ou seja, a palavra viva e eterna de Deus e o Evangelho que lhes fora pregado. Uma figura impressionante surge deste pequeno e extraordinário parágrafo em 1 Pedro. Em cumprimento de seus planos antigos, Deus realizou salvação ao enviar seu Cristo para passar por sofrimento e voltar à glória. Deus está agora anunciando essas novas momentosas por meio de seu Espírito Santo que opera por intermédio de evangelistas humanos e servindo-se deste método Ele está salvando pessoas, trazendo-as ao novo nascimento e dando-lhes uma herança incorruptível eterna inabalável em seu reino eterno. O que Deus está fazendo agora? Isto é o que Deus está fazendo agora no mundo, a pregação do Evangelho fomentada pelo Espírito que leva à salvação de almas. É o programa, a agenda, a prioridade, o foco, o projeto de Deus ou qualquer outra metáfora que você deseja usar. E por meio deste plano Deus está reunindo um novo povo centrado em Cristo para ser seu próprio povo, uma tranquila, frequente e crescente profusão de folhas na grande videira de seu reino. Isto é o que vemos acontecer em Atos. Nós os chamamos Atos dos Apóstolos, mas talvez seria melhor designá-lo os atos da palavra e do Espírito de Deus por meio dos apóstolos, porque isso é o que ele expressa. A tarefa apostólica era pregar, dar testemunho, proclamar a palavra e fazer isso sob o poder e a capacitação do Espírito de Deus. Os apóstolos afirmaram esta prioridade em Atos 6, quando mostraram como determinados estavam para manterem-se dedicados à oração e ao mistério da palavra. Depois, o livro de Atos nos diz quatro vezes que a palavra de Deus ou do Senhor crescia, se multiplicava, se propagava, quase como que se tivesse vida em si mesma. Em cada passo desse crescimento, o Espírito estava agindo, enchendo os pregadores de ousadia e poder para falar e otorgando fé e vida nova àqueles que ouviam. Com a importantíssima conversão de Cornélio e sua família em Atos 10, quando o Espírito Santo caiu sobre modo como este evento é descrito depois, quando Pedro o revelou em Jerusalém conforme em Atos 11. Quando Pedro terminou, até aqueles céticos partidários da circuncisão foram obrigados a glorificar a Deus, dizendo, Também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Salvação e vida nova surgem quando a palavra de Deus é pregada, mas somente Deus outorga o arrependimento, somente se o Espírito Santo cair sobre aqueles que ouvem a palavra para que em resposta seu coração morto seja trazido a vida. Paulo descreveu o progresso do Evangelho entre os Colossenses quase da mesma maneira. Espáfras pregara a palavra de Deus às Colossenses e Paulo agradeceu a Deus pelo fato de que eles ao ouvirem a pregação responderam com fé e como em Atos Paulo descreveu o Evangelho como que possuindo uma vida exultante e próspera em si mesmo. O Evangelho que chegou até vós como também em todo mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouviste e entendeste a graça de Deus na verdade. Colossenses 1, 5, 6 Em todo mundo o Evangelho está se espalhando, se propagando, crescendo, florescendo e produzindo frutos. Pessoas ouvem o Evangelho pela misericórdia de Deus, respondem e são salvos, mas não para aí. Uma vez que o Evangelho é plantado e se enraíza na vida de pessoas, continua crescendo nelas, suas vidas produzem frutos. Elas crescem em amor, piedade, conhecimento e sabedoria espiritual para que andem de uma maneira digna de sua vocação, agradando em tudo ao Pai, produzindo fruto em toda boa obra. Nesses dias falamos muito sobre o crescimento de igreja e quando pensamos em nossa falta de crescimento, pensamos na falta de crescimento em nossa própria congregação, na estagnação ou declínio em números, no oscilante estado das finanças e talvez nas iminentes questões de propriedades. No entanto, é interessante que o Novo Testamento fala pouco sobre o crescimento de igreja e fala frequentemente sobre o crescimento do Evangelho ou o crescimento da palavra. O foco está no progresso da palavra de Deus, fomentado pelo Espírito à medida que ela avança pelo mundo de acordo com o plano de Deus. Voltando à nossa metáfora da videira, a videira é a palavra capacitada pelo Espírito, espalhando-se, propagando-se, crescendo em todo o mundo, retirando pessoas do reino das trevas e trazendo-as para o reino da luz do Filho amado de Deus e depois produzindo frutos em suas vidas à medida que elas crescem no conhecimento e no amor de Deus. A videira é Jesus e quando somos enxertados nele, produzimos fruto. João 15 do 1 ao 11 É claro que isso resulta em congregações que crescem e são edificadas, mas a ênfase não está no crescimento da congregação com estrutura, em inúmeros finanças e sucesso. Ensina o crescimento do Evangelho à medida que ele é pregado e pregado de novo sobre o poder do Espírito e de fato as congregações do Novo Testamento, pelo que podemos dizer, eram geralmente pequenos ajuntamentos que se reuniam em casas, eram exteriormente inexpressivas e tinham infraestrutura mínima, mas Deus continuou atraindo pessoas a essas congregações por meio do Evangelho ou expressando-os de outra maneira. Cristo continuou fazendo, que conforme Mateus 16 ele disse que haveria de fazer continuo edificando sua igreja. três implicações. Talvez você esteja acostumado a pensar na obra de Deus no mundo precisamente nesses termos mais que eu que você perceba as implicações. Há várias e as elucidaremos nos capítulos seguintes, mas nessa altura devemos notar três consequências importantes desta visão dos propósitos de Deus no mundo. A primeira e mais óbvia é que se isto é realmente o que Deus está fazendo em nosso mundo, então é tempo de dizer a Deus as nossas ambições egoístas insignificantes e de nos dedicarmos à causa de Cristo e ao seu Evangelho. Deus tem um plano que determinará o destino de cada pessoa e nação do mundo e esse plano está se desenvolvendo aqui e agora. À medida que o Evangelho de Cristo é pregado e o Espírito Santo é derramado, há algo mais vital a ser feito no mundo? É mais importante do que nosso trabalho, nossa família, nossos passatempos. Sim, mais importante do que o conforto e a segurança da vida familiar na igreja. Precisamos resgatar o radicalismo do que Jesus disse ao jovem que queria voltar e sepultar seu pai. Deixe aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Lucas 9, 60. A segunda implicação é que o crescimento que Deus está buscando em nosso mundo é o crescimento em pessoas. Ele está agindo por meio de sua palavra e de seu Espírito para trazer pessoas ao seu reino, vê-las nascidas de novo como novas criaturas e vê-las amadurecendo e produzindo frutos como servos de Cristo, independentemente dos outros sinais de vida e crescimento que busquemos em nossas igrejas, envolvimento, atividade, novos frequentadores, finanças, números de empregados, prédios e assim por diante. O único crescimento que tem importância nos planos de Deus é o crescimento de crentes. Isto é o que a videira próspera realmente é, indivíduos crentes nascidos de novo e enxertados em Cristo por ação da palavra e do Espírito, integrados em comunhão, mutuamente edificante uns com os outros. A terceira implicação momentosa é que este povo que cresce existe somente por meio do poder do Espírito de Deus, quando ele aplica sua palavra ao coração das pessoas. Essa é a maneira pela qual as pessoas são convertidas e essa é a maneira pela qual as pessoas crescem em maturidade em Cristo. Plantamos e regamos, mas Deus opera o crescimento. Falamos a palavra de Deus a alguém e o Espírito capacita a resposta. Isto pode acontecer de modo individual em pequenos grupos e em grandes grupos. Pode acontecer durante uma conversa com o vizinho, um jantar, um café da manhã, na igreja, pode acontecer em um púlpito ou em um pátio, pode ser uma exposição formal da Bíblia ou um estudo de uma de suas passagens ou alguém expondo uma verdade baseada na escritura sem citar o texto da Bíblia. No entanto, apesar do número ilimitado de contextos e que isso pode ocorrer, o que acontece é sempre a mesma coisa. Um cristão apresenta uma verdade da palavra de Deus a alguém orando para que Deus faça a palavra produzir fruto por meio da obra interior do Espírito Santo. Isso é obra de videira. Tudo mais é treliça. Capítulo 4 Todo cristão é um trabalhador de videira? No capítulo anterior, apresentamos uma proposição simples mais profunda. A obra que Deus está fazendo no mundo agora, nestes últimos dias, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, é reunir um povo em seu reino por meio da proclamação dedicada do Evangelho. Deus está fazendo sua videira crescer por meio de sua palavra e de seu Espírito. A maioria dos cristãos evangélicos não hesitaria em concordar com estas ideias. Sim, eles diriam, o crescimento cristão acontece realmente porque Deus o realiza por meio de sua palavra, sobre o poder doador de vida do seu Espírito Santo. E sim, eles concordariam. Isto significa que as duas atividades fundamentais do ministério cristão são proclamar, falar a palavra e orar, clamar a Deus que derrama seu Espírito para tornar eficaz sua palavra no coração das pessoas. Onde as coisas se complicam é na tradução destas afirmações fundamentais em ação nas nossas igrejas. Em específico, como devemos pensar sobre o ministério de todos os cristãos em contraste com o ministério de pastores, mestres e evangelistas ordenados? Qual é o ministério dos muitos e como eles se relacionam com o ministério dos poucos? Ou em palavras mais precisas, quem realmente faz a obra de vida? O trabalho de pastores mestres e de evangelistas consiste principalmente em nutrir e fazer a videira crescer por meio do seu ministério da palavra? A principal contribuição restante do restante da congregação é apoiar e ajudar esta obra por manter fortalecer a trilissa? Ou todos os cristãos desempenham um papel na obra de videira? Estas não são perguntas simples e já foram respondidas de maneira diferente na história do cristianismo. Desde a reforma com sua insistência no sacerdócio de todos os crentes, os cristãos têm adotado diferentes modelos e tradições de ministério. Alguns em que o líder e o pastor é tão central e dominante que os congregados são pouco mais do que espectadores e outros em que o anticlerialismo chega ao ponto de abolir completamente o papel de pastor ou supervisor. O que a Bíblia diz No nível mais básico a Bíblia diz que Jesus não tem duas classes de discípulos aqueles que dedicam sua vida ao serviço de Cristo e aqueles que não a dedicam. A chamada ao discipulado é a mesma para todos Jesus disse se alguém quer vir após mim a si mesmo se negue tome a sua cruz e siga-me quem quiser pois salvar a sua vida perdê-la há e quem perder a vida por causa de mim e do evangelho salvá-la há Marcos 8 34-35 Não há dois tipos de discípulos o grupo mais íntimo que serve a Jesus e ao seu evangelho e os demais ser um discípulo é ser um escravo de Cristo e confessar seu nome abertamente diante dos outros portanto todo aquele que me confessar diante dos homens também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus mas aquele que me negar diante dos homens também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus Mateus 10 32-33 a chamada ao discipulado é uma chamada a confessarmos nossa lealdade a Jesus diante um mundo hostil a servirmos a Jesus e a sua missão não importando o custo não se preocupe com estar presente no funeral de seu Pai Jesus disse ao Inquiridor deixa os mortos o sepultar aos seus próprios mortos tu porém vai e prega o reino de Deus Lucas 9-60 em outras palavras a grande comissão não é apenas para os onze é a agenda básica para todos os discípulos ser um discípulo é ser um fazedor de discípulos o radicalismo dessa exigência parece estar frequentemente muito distante da singularidade de nossos hábitos e costumes cristãos normais vamos à igreja onde cantamos algumas canções tentamos nos concentrar nas orações e ouvirmos um sermão depois conversamos com as pessoas voltamos para casa e seguimos uma semana normal de trabalho estudo ou o que quer que façamos em tempo para retornarmos na semana seguinte podemos até participar de um grupo de estudo bíblico mas alguém que nos observa de fora poderia dizer veja ali está alguém que renunciou sua vida para seguir Jesus Cristo e sua missão quando olhamos para os primeiros discípulos referidos no livro de atos vemos esta confissão e lealmente sendo exercida na prática em face de oposição e perseguição sem dúvidas os apóstolos desempenharam um papel exemplar em testemunhar de Jesus mas não foram os únicos que fizeram sua confissão publicamente como vemos claramente na magnífica oração por ousadia registrada em atos 4 os primeiros discípulos cristãos consideravam-se todos servos de Jesus e o Espírito Santo foi dado a todos eles para falarem em nome de Jesus agora Senhor olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a sua palavra enquanto estendes a mão para fazer curas sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus tendo eles orado tremeu o lugar onde estavam reunidos todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciaram a palavra de Deus o fato de que todos os discípulos falaram ousadamente em nome de Jesus não deve nos surpreender em atos 4 porque atos 2 sugere que esperemos que esperemos isso quando o Espírito Santo desceu tão impressionantemente sobre os discípulos reunidos desceu sobre todos eles que começaram a declarar as grandezas de Deus como afirma o versículo 11 isso disse Pedro era apenas o que profeta Joel havia dito que aconteceria nos últimos dias disse Joel quando o Espírito de Deus fosse derramado sobre toda a carne todos profetizariam os jovens os velhos homens e mulheres até os servos da família todos declarariam a palavra do Senhor atos 2 16 a 18 todos dariam testemunho de Jesus porque o testemunho de Jesus é o Espírito da profecia apocalipse 19 10 este padrão continua em todo o Novo Testamento é claro que existem líderes mestres peribíteros pastores e evangelistas pessoas que tem papéis de liderança e responsabilidade para declarar a palavra de Deus e pastorear seu povo mas com eles há uma linha constante de referências ao ministério da palavra de cada e de todos os cristãos falar a palavra de Deus visando ao crescimento da videira é o trabalho não dos poucos mas dos muitos vejam alguns exemplos falando a palavra de Deus uns para os outros em Efésios 4 Paulo escreveu descreveu a famosa lista dos dons que o Cristo exaltado concedeu à igreja apóstolos profetas evangelistas e pastores e mestres e de modo semelhante ele disse que o objetivo destes ministérios fundamentais da palavra é o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço ou preparar os santos para a obra do ministério as traduções mais antigas colocam uma vírgula entre preparar os santos e para a obra do ministério fazendo o versículo significar que o trabalho do ministério da palavra era preparar os santos e a obra do ministério o ministério deles incluía preparar os santos e não que deveriam preparar os santos para o ministério que os próprios santos exerceriam há boas razões para pensarmos que as traduções mais antigas estão realmente mais próximas do original contudo quando examinamos os versículos seguintes percebemos que isso faz grande diferença na nossa investigação Paulo prosseguiu e disse que o alvo de todo este ministério não importando quem o esteja realizando é a edificação do corpo de Cristo para a maturidade unificada e doutrinariamente saudável não devemos ser levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina pelo contrário seguindo a verdade em amor cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta segundo a justa cooperação de cada parte efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor Efésios 4 15 e 16 a figura retratada aqui é a de todas as diferentes partes do corpo realizando sua função própria cada parte trabalhando com as outras para o crescimento do corpo mas o que é comum nesta função multiforme das diferentes partes do corpo é seguir a verdade em amor podemos cada um fazer isso de maneiras diferentes em contextos diferentes e com níveis diferentes de eficiência mas a metodologia básica de crescimento do corpo é que todos os membros sigam a verdade em amor vemos uma figura semelhante quando lemos no capítulo 5 de Efésios quando Paulo exortou os crentes efésios a serem cheios do espírito e não de vinho o resultado o resultado seria que eles falariam uns aos outros em salmos hinos e cânticos espirituais em contraste com o tipo de discurso e canto que tende a resultar do excesso divino a obra de habitação do espírito levaria os cristãos efésios a falar de modo espiritual uns com os outros neste caso por meio de cantar no entanto não é somente por meio de cantar por pouco adiante em Efésios 6.4 os pais foram exortados a criar seus filhos na instrução do Senhor ensinar dentro da família é o ministério da palavra vital exercido por todos os pais e mães as exigências para um homem ser um presbítero em 1 Timóteo 3 e Tito 1 pressupõe que chefes de famílias piedosos estariam ensinando as suas famílias a palavra de Deus um ensino análogo aparece em Colossenses 3 habite ricamente em vós a palavra de Cristo instrui-vos e aconselha aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria louvando a Deus com salmos e hinos cânticos espirituais com gratidão em vosso coração desta vez é a palavra de Deus que habita no meio deles e não o espírito mas o resultado é o mesmo e não deve surpreendernos o que realmente é um falar piedoso e encorajador de uns para com os outros neste caso ensinando e admonestando se o cantar é um modo como o ensino e a admonestação acontecem ou outro resultado de ter a palavra habitando ricamente isso é gramaticalmente difícil de se afirmar e faz pouca diferença o fato é que todos os cristãos colossenses deveriam ensinar e admonestar uns aos outros Romanos 15 também pressupõe que os cristãos ensinarão e instruirão uns aos outros certo estou meus amigos sim eu mesmo a vosso respeito de que estas possuídas de bondade cheio de todo conhecimento aptos para vos admonestardes uns aos outros o escritor da carta aos hebreus expressou duas vezes esta mesma ideia primeiramente no capítulo 3 ele disse tenha de cuidar do irmão jamais aconteça aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste de Deus vivo pelo contrário exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado isto só pode significar que Deus quer que todos os cristãos falem uns com os outros regularmente exortando encorajando-os aos outros a permanecerem firmes em Cristo no capítulo 10 ele expressou um argumento semelhante em um dos poucos versículos do novo testamento que dizem que os cristãos devem ir à igreja consideremos-nos também uns aos outros para estimularmos ao amor e às boas obras não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns antes façam administrações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima um propósito central de congregar-nos diz o escritor é o encorajamento mútuo estimularmos uns aos outros ao amor e às boas obras enquanto esperamos o dia de Cristo é difícil entendermos como isto pode ser feito sem abrirmos a boca e falarmos uns com os outros mas de todas as partes do novo testamento que lida com o assunto do ministério dos poucos e dos muitos a mais clara e mais instrutiva é a primeira carta de Paulo aos coríntios arrogantes talentosos divididos inclinados ao pecado ora os coríntios tinham problemas reais tanto a respeito da natureza de liderança quanto a respeito de como cada membro deveria contribuir para a edificação da igreja em ambos os casos eles pareciam pensar elevadamente muito elevadamente em diferentes líderes de modo que surgiram facções da igreja dependendo de que líderes alguém dependendo de que líder alguém seguisse e muito elevadamente de si mesmos e de seus dons de modo que suas reuniões se tornaram um exercício caótico de composição em que cada pessoa se focalizava mais em usar seus dons e não em encorajar realmente os outros Paulo aborda a questão de liderança em 1 Coríntios 1 a 4 sua mensagem básica é que o evangelho de Cristo crucificado estabelece um modelo para a liderança cristã no ministério é um ministério exercido em aparente fraqueza e insensatez mas que pelo poder do Espírito de Deus traz salvação Paulo e Apolo eram apenas trabalhadores baçais na lavoura de Deus é Deus quem dá o crescimento e por isso qualquer divisão baseada nas qualidades de líderes diferentes é absurda nos capítulos 11 a 14 Paulo aborda a conduta das reuniões congregacionais dos coríntios e a contribuição que cada membro deveria fazer existe é claro uma longa história de debates quanto aos muitos detalhes destes capítulos a natureza dos dons miraculosos do falar em línguas sem mencionar as instruções referentes a cobrir a cabeça no capítulo 11 o lugar da mulher no ministério todavia em relação a nossa investigação sobre o ministério dos muitos os pontos importantes são claros e poderiam ser resumidos assim o capítulo 11 pressupõe que tanto homens quanto mulheres orarão e profetizarão em suas reuniões o capítulo 12 enfatiza que embora haja uma variedade de dons e de ministério todos nós somos membros de um único corpo em Cristo Jesus o capítulo 13 dá critério singular para o exercício destes dons o amor cada um de nós faz sua contribuição não ao nosso próprio bem e sim ao bem dos outros isso significa como diz o capítulo 14 que devemos buscar e exercer aqueles dons que promovem mais bem aos outros aqueles dons que edificam a congregação a profecia recebe classificação elevada acima de língua por exemplo porque consiste de palavras inteligíveis e edificantes o versículo que serve como resumo é 14 26 que fazes pois irmão quando vos reunis um tem salmo outro de doutrina este traz-se revelação e aquele outra língua ainda outro interpretação seja tudo feito para edificação estes capítulos recompensam uma leitura cuidadosa porque expressam de maneira admirável a singularidade e a diversidade do ministério de cada menino da congregação não somos todos iguais nem todos são mestres ou profetas e a maneira de trazermos encorajamento e edificação a congregação pode variar de acordo com a capacitação dada por Deus mas todos nós devemos buscar o mesmo alvo edificar a congregação em amor e esta edificação acontece por meio do falar ou seja do falar inteligível quer seja uma palavra de exortação um hino uma revelação uma interpretação de língua uma profecia todos nós edificamos de maneiras diferentes mas todos somos edificadores não temos todos a mesma função mas somos todos exortados a que sejam abundantes na obra do Senhor sabendo que o Senhor vosso trabalho não é vó 1 Coríntios 15 é interessante que Paulo usou a mesma linguagem para descrever alguns versículos depois seu próprio ministério de Timóteo e se Timóteo for vê de que esteja sem receio entre vós porque trabalha na obra do Senhor como também eu apenas por ser um discípulo de Cristo cheio do Espírito Santo da nova aliança do todo aliança todo cristão tem o privilégio alegria e a responsabilidade de estar envolvido na obra que Deus está fazendo em nosso mundo a obra do Senhor e a maneira fundamental como fazemos isto é por falarmos a verdade de Deus às outras pessoas independência do Espírito Santo todo cristão é um missionário a maioria das referências que temos considerado nas epístolas se refere a cristãos falando a verdade da palavra de Deus uns aos outros e quando falar a palavra para não cristãos é um tanto surpreendente o fato de que o novo testamento contém relativamente poucas exortações no sentido de que crentes comuns falem o evangelho aos outros eruditos e miliciólogos tem debatido as razões para isso mas a resposta possível está na realidade de que o evangelho avançou irresistivelmente de uma região para outra introduzindo-se poderosamente na sociedade do século 10 salvando indivíduos e formando comunidade de Cristo os primeiros crentes foram envolvidos inevitavelmente nesse movimento dinâmico inspirado pelo espírito e não puderam evitar a evangelização mesmo se tivessem desejado fazer isso se você levantasse a cabeça como um convertido a Cristo quer fosse judeu gentio temente a Deus ou pagão estava em perigo de perdê-la no mínimo lhe pediriam que desse a razão de sua nova esperança os os novos discípulos em tessalônica foram destes casos o evangelho chegará até eles não como palavras humanas mas com poder e profunda convicção eles se tornaram imitadores de paulo e do senhor Jesus no sentido de que haviam recebido a mensagem da verdade com alegria do espírito santo apesar da perseguição e não surpreendentemente esses novos convertidos se tornaram missionários sem unirem-se a uma agência missionária com efeito vos tornasteis imitadores nossos e do senhor tendo recebido a palavra proposto em que meio de muita tribulação com alegria do espírito santo de sorte que vos transformasse o modelo para todos os crentes na macedônia e na acaia porque de vós repercutiu a palavra do senhor não só na macedônia e acaia mas também por toda parte que se divulgou a sua fé para com Deus a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma pois eles mesmos no tocante a nós proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio e como deixando os ídolos nos convertestes a Deus para servir diz o Deus vivo e verdadeiro e para guardar dos céus o seu filho a quem ele ressuscitou dentre os mortos Jesus que nos livra da ira vindoura o evangelho transformara de tal maneira a cosmovisão deles e o espírito santo os vivificara de tal modo que a palavra do senhor repercutiu desde a cidade local até lugares distantes a palavra grega usada nesta passagem expressa a figura de que a palavra de Deus estava retinindo a partir deles como som de um sino não poderiam guardar a mensagem para si embora seus relacionamentos sociais fossem muito difíceis em todos em todos lugares por onde Paulo passava ouvia notícia de como os tais senalocenses haviam recebido o evangelho e se convertido ao Deus vivo e verdadeiro alguns comentadores não conseguem encarar o fato de que esses novos cristãos teriam se envolvido em atividade missionária e por isso afirmo que foi a notícia de sua conversão que se propagou por todos os lugares mas não é isso que o texto diz foi a própria palavra do Senhor que repercutiu a partir deles de qualquer maneira essa é uma distinção falsa como poderia a notícia ter se repercutido sem que o conteúdo do evangelho fosse também comunicado meu argumento é que era inevitável e natural que esses novos convertidos cuja vida social e religiosa foram mudada completamente falassem aos outros a mensagem sobre o evangelho que o havia transformado não era necessário que tivessem sido ensinados a evangelizar como poderiam explicar o que acontecera com eles no mercado ou em um jantar isso nos traz uma passagem central sobre este assunto portanto quer comais quer bebais ou faças outra coisa qualquer fazei tudo para a glória de Deus não vos torneis causa de tropeço nem para judeus nem para gentios nem tampouco para a igreja de Deus assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos não buscando meu próprio interesse mas o de muitos mas que sejam salves sede meus imitadores como também eu sou de Cristo 1 Coríntios 31 11 1 tornassem um cristão no primeiro século suscitou o dilema social em quais festas o cristão deveria participar e o que comer quando estivesse ali diferentemente de nossa sociedade ocidental moderna porém como outras culturas no mundo de hoje jantar e práticas religiosas estavam integralmente relacionadas então porque nove cristãos deveriam fazer quando acometem coisas sacrificadas a ídolos o irmão fraco achava que isso era pecaminoso Paulo sabia que era livre para comer carne sacrificada a ídolos porque há um só Deus e um só Senhor mas não exercia liberdade se isto fosse uma pedra de tropeço para outros exercícios de nossa liberdade cristã é o grande tema destes capítulos Paulo sabia que era livre de todos mas se fez intencionalmente escravo de todos judeus gentios ou crentes fracos e por ele restringiu sua liberdade e abriu mão de seus direitos seu alvo era ganhar o maior número possível e salvar alguns por causa do evangelho o alvo da flexibilidade social de Paulo era a salvação de outros é impressionante o fato de que Paulo tem exortado os crentes de Corinto a irem imediatamente serem imitadores seus como ele era de Cristo e este imitar não era algo que deveria ser feito em algum sentido geral mas em buscar ativamente a salvação de outros e eles não deveriam buscar seu próprio interesse mas o de muitos para que sejam salvos em decisões sobre o comer e beber assim como em todas as questões o alvo é a glória de Deus não deveria ser causa de que alguém tropeçasse na fé quer fosse judeu gentil ou um irmão na frente na igreja de Deus o cristão que não tem um coração missionário é uma anomalia o coração missionário será visto em todas as maneiras em orações pelos perdidos em assegurar-nos de que nosso comportamento não ofende alguém em conversas sobre o evangelho com amigos em jantares e em fazermos todo esforço possível para salvar alguns somos escravos sem direitos embora sejamos livres há outras passagens importantes que retratam o coração missionário e atividades de discípulos comuns os discípulos são chamados a um estilo de vida distinto de sal caracterizado por boas obras e justiça por vivermos desta maneira brilhamos como luzes do mundo atraindo louvor não para nós mesmos mas para Deus ousada do evangelho do mundo nossa conversa com os não cristãos deve ser graciosa mais provocativa dando respostas apropriadas as doutrinas do evangelho produz uma maneira de viver cristã radical que não dá motivos para a zombaria e torna o ensino do evangelho atraente ao mundo individualmente devem tornar Deus conhecido as nações por declararem as misericórdias de Deus no evangelho e viverem vida santa até em meio a perseguição os crentes devem se render ao senhorio de Cristo e apresentar uma defesa da esperança que temos no evangelho 1 Pedro 3 15 temos de conciliar que um cristão que não tem amor pelos perdidos está em necessidade seria de autoexame ou arrependimento até os ateístas têm mostrado isto Pen Dillet é um ateísta confesso em um dos membros da famosa dupla de comediantes e ilusionistas Pen e Thiele ele foi evangelizado por um homem educado responsável e respeitável e disse isto sobre a experiência tenho dito sempre que não há respeito não respeito pessoas que não fazem proselitismo não respeito tais pessoas de modo algum se você crê que é um céu e um inferno que as pessoas podem estar indo para o inferno ou que não estão recebendo a vida eterna ou que quer que seja e você acha que não vale a pena dizer-lhes isto porque fazê-lo seria socialmente esquisito quanto você deve odiar alguém que não faz proselitismo quando você deve odiar alguém que crê a vida eterna é possível e não diz isso aos outros ou seja se eu creio sem dúvida alguma que um caminhão está vindo em direção a vocês mas você não acredita nisso e o caminhão está avançando rapidamente em sua direção a certo ponto em que puxa você isto é mais importante do que a sua descrença sempre como e para quem o novo testamento presente que todo discipulado cristão será um comunicador piedoso da palavra de Deus de Deus em inúmeros contextos e maneiras diferentes em cada contexto a mensagem é essencialmente a mesma não acontece que eu chego a conhecer a Cristo por meio da mensagem do evangelho e uso uma mensagem fundamentalmente diferente para encorajar para encorajar cada outro cristão a palavra de Deus é a mensagem que ele revelou por meio de Cristo pelo seu espírito isto é o que nos converte e também o que nos faz crescer produzindo o fruto de piedade a videira cresce tanto em números de folhas quanto em qualidade e maturidade por meio da palavra do espírito quando a verdade de Deus é ouvida o espírito a torna eficaz no coração das pessoas isto acontece em nossas reuniões mas também acontece dia a dia quando cristãos falam a verdade uns aos outros e exortam uns aos outros a permanecerem firmes Efésios 4 25 acontece nos lares quanto pais criam seus filhos na disciplina e na instrução do Senhor Efésios 6 4 acontece no mundo quando proclamamos as excelências de Cristo às nações 1 Pedro 2 9 ou nos engajamos em conversas graciosas e agradáveis com os de fora Colossenses 4 5 6 ou damos respostas cordiais e respeitosas sobre a esperança cristã vamos fazer uma pausa esclarecer o que isso significa na prática aqui estão dez maneiras pelas quais um crente pode falar a verdade em amor a outra pessoa em nome de Cristo e participar da grande obra de Deus no mundo George é indicado por Pedro seu colega de quarto sobre o que ele fez no fim de semana e George responde que ouviu na igreja um sermão excelente que ajudou a entender pela primeira vez o que estava verdadeiramente errado com o mundo quando Pedro lhe pede que desenvolva a resposta George mostra porque o pecado e o julgamento de Deus explicam os problemas que existem em nosso mundo George continua a orar em favor de Pedro pedindo que tais oportunidades continuem surgindo e o coração de Pedro seja amolecido para responder a mensagem do evangelho o filho adolescente de Sarah está tendo problemas concretos no ensino médio e quando conversam à noite ela lhe assegura que Deus é mais forte mais fiel do que qualquer amigo e ora com seu filho William está conversando com George após o culto lhe diz como foi encorajada por um versículo específico da Bíblia naquele dia Miguel se encontra cada 15 dias durante o café da manhã com seu colega Estevam que é um novo cristão eles usam um guia de estudos bíblicos para novos convertidos a fim de considerarem as questões básicas a respeito de como viver a vida cristã Alison está preocupado com sua amiga Débora que luta com ansiedade e tem faltado à igreja Alison escreve uma carta para sua amiga oferecendo encorajamento citando alguns versículos bíblicos e se oferecendo para orarem juntos Wagner frequenta um grupo de estudo bíblico toda semana na casa de Tiago com seis outras pessoas ele se assegura de haver lido e meditado a passagem antes de ir ao estudo bíblico e pede a Deus que o ajude a dizer coisas verdadeiras e encorajadoras para o grupo Irene é um pouco idosa e acha difícil sair mas telefona para sua amiga Jane toda segunda fala com ela sobre a passagem bíblica que leu naquela manhã e ora com ela ao telefone Clara tem orado durante meses por sua amiga Shirley e finalmente convida para uma reunião evangelística que sua igreja está realizando enquanto voltam de carro para casa Clara fala com Shirley sobre a mensagem e faz o seu melhor para responder essas perguntas de Shirley na igreja de Felipe eles separam alguns poucos minutos do culto de domingo para que um membro dê um testemunho ou apresente uma palavra de encorajamento para a congregação neste domingo é a vez de Felipe que conta como o ensino de Efésios 5 transformou seu casamento os nomes e os detalhes foram levemente mudados mas estes são exemplos reais de cristãos falando diligentemente a verdade de Deus a outras pessoas pode acontecer no lar no trabalho em conversa com o vizinho em pequenos grupos numa cafeteria em qualquer lugar mas é vital que aconteça porque isto é a obra do Senhor isto é a grande comissão em ação isto é a obra de videira na qual todos os cristãos podem e devem se envolver para aqueles que gostam de pensar mais sistematicamente eis outra maneira de examinarmos as diferentes formas pelas quais cristãos podem se envolver em falar a palavra de Deus aos outros nós todos existimos em três esferas ou contextos de vida nossa família ouvido no lar nossa interação com amigos colegas vizinhos e comunidade e comunhão com o povo de Deus em nossas congregações como podemos falar a verdade de Deus em cada um desses contextos no lar um a um ler a Bíblia e orar com os filhos ler a Bíblia e orar com o cônjuge escrever cartas aos parentes fazer com que a Bíblia influencie as conversas diárias grupos pequenos leitura bíblica e oração em família grupos maiores inserir conteúdos cristãos em aniversário compartilhar um versículo bíblico e orar na congregação um a um acompanhar um novo crente estudo bíblico básico etc ter a Bíblia e orar com outra pessoa ministério do auditório acompanhar visitantes e novos frequentadores à igreja grupos pequenos na congregação reunir-se com um grupo pequeno para oração e estudo da Bíblia ensinar na escola dominical ou grupo de jovens grupo de homens ou de mulheres grupos maiores pregar ocasionalmente dar um testemunho um encorajamento liderar os cânticos e ler a Bíblia na comunidade um a um convidar pessoas para eventos evangelísticos distribuir livros folhetos e sermões dar-se a testemunho pessoal evangelização na rua evangelização por amizade conversas informais para responder perguntas comuns grupos pequenos evangelização baseada em grupos pequenos cursos etc ensinar escritura em aulas nas escolas grupos maiores fazer uma palestra evangelística ou dar testemunho um café na manhã de homens se você quer outra maneira de expressar o mesmo ponto aquilo sobre o que estamos realmente falando é um movimento de leitura da Bíblia em famílias em igrejas em vizinhanças em locais de trabalho em todos os lugares imagine se todos os cristãos como parte normal do seu discipulado fossem envolvidos numa rede de leitura bíblica regular não somente aprofundando-se na palavra em particular mas lendo-a com seus filhos antes de dormirem com seu cônjuge durante o café da manhã com um colega de trabalho não cristão uma vez por semana durante o almoço com um novo cristão a fim de acompanhá-lo uma vez a cada 15 dias para encorajamento mútuo seria uma rede incrível de relacionamentos pessoais oração e leitura da bíblia mais um movimento do que um programa mas em outro nível seria profundamente simples e ao alcance de todos é um pensamento estimulante mas dificilmente é uma ideia controversa e ofensiva a maioria dos pastores apreciaria ver sua congregação envolvida nesse tipo de ministério bíblico diário quem poderia argumentar contra isto no entanto se pararmos para refletir nas implicações desse visão de obra de videira realizada por todo cristão questionaremos muitas de nossas suposições mais queridas sobre a igreja o ministério a evangelização e a vida congregacional em primeiro lugar ela destrói radicalmente muitas das distinções tradicionais entre clero e leigo muitos de nós ministramos em contextos nos quais a suposição não declarada ou mesmo declarada é de que o trabalho do pastor consiste em edificar a igreja e o trabalho dos membros é receber esse ministério e apoiá-lo por meio de envolvimento em funções e papéis diversos cuidar do dinheiro organizar cafés da manhã fazer serviços de recepção servir nas comissões e assim por diante o pastor ou a equipe pastoral é realmente quem faz a obra de videira enquanto nós fazemos o que podemos para manter a treliça inclusive contribuir financeiramente a visão de ministério do novo testamento é muito diferente os pastores e presbíteros assumem certamente a liderança na obra de videira em oração e proclamação e são responsáveis por guardar e ensinar a palavra bem como por manter o padrão da sã doutrina mas um dos efeitos desta obra é equipar e liberar os membros da igreja para fazerem eles mesmos a obra de videira vemos isto em Efésios onde toda a congregação foi exortada a falar a verdade em amor com o resultado do ministério de pastores mestres também achamos uma sugestão interessante na carta de Paulo a título no qual os presbíteros deveriam apegar-se a palavra fiel que é a segunda doutrina de modo que tivessem poder para exortar pelo ensino correto e convencer os que o contradiziam um dos efeitos do ensino desta sã doutrina é que a congregação saberá como encorajar e treinar uns aos outros como as mulheres mais velhas mencionadas em título 2 que deveriam ser mestres do bem a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos em outras palavras estamos todos engajados na obra do Senhor 1 Coríntios 15 e 58 todos nós fazemos nossa parte em ajudar a videira a crescer por meio de falarmos diligentemente a palavra sempre e como pudermos Lutero expressou isso com argúcia típica nestes termos o ministério o ministério da palavra pertence a todos ligar e desligar é claramente nada mais do que proclamar e aplicar o evangelho pois o que é desligar se não anunciar o perdão dos pecados diante de Deus o que é ligar se não retirar o evangelho e declarar a retenção dos pecados quer eles ou seja a igreja católica romana queiram quer não devem admitir que as chaves são exercício do ministério da palavra e pertencem a todos os cristãos isto parece extremo demais ou parece uma exigência muito árdua a ser imposta a cristãos sofredores que você conhece